Olá, bom dia! Mais um vídeo para vocês, para o canal no YouTube do Eliezer. Aqui estamos na zona ribeirinha de Portimão. Tudo muito lindo, maravilhoso. Domingo teve um campeonato de barcos. Tem ali um navio de turistas. Não sei se dá para ver lá ao longo a distância. É bem extensa a zona ribeirinha, aqui de Portimão. Tem uma linda praça com cafés, muitas gaivotas. Então está aí, mais um vídeo para vocês. Vera, lá de Londrina, Brasil, em Portugal. Bom dia!